Oi, salá, oh, senhor amigo, vai-vos com o tempo Com frequência, que eu quero te ver, a verdade e a beleza Até em conta, por lá, por beber um copinho amado E nos atestas, pessoas de casas Amigo, amigo, em salírio, posso amarecê-lo às andares de gatas É bom o procedimento e a intenção daquilo que falhas É o que é sempre de equilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz As leis da música falham, e a vertical de qualquer lugar Ao cheirão a senso de ter e deixar de ser perpétil e colar Amado Eu já fui, respando o pinho, a folha só que acabei para o vento Fui em raio do sol no firmamento, que trouxe a luva no ceno Ainda guardo o calor do sol no dia 5, mas é uma vida E ao mesmo tempo, seja-te bem bom Na boa conta, de ver-se imedida E só faço mal a quem me julga ninguém E faz pouco de mim Quem me trata como água É ao ver sem pago a que eu caso assim Nossa, você tem razão Em gratidão, falar mal do vinho E aprovar o que digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho Obrigada Oh, seu, você tem razão Em gratidão, falar mal do vinho E aprovar o que eu digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho Vamos, meu amigo, a mais um copinho